Música Queria dar os parabéns para Ascari, fazendo 65 anos, o quanto tem beneficiado os pescadores junto com a Emater, do município. Antes que a gente tinha, eram pescadores, mas ninguém era reconhecido. Após, ajudou nós um monte, questão de beneficiamento, questão social, pessoal, se reconhecer como pescador. Gostaria de parabenizar Ascari, Emater, pelos seus 65 anos, empresa esta que vem aí dia a dia nos auxiliando na nossa propriedade. Eu e minha família parabenizamos pelos 65 anos da Ascari. Meu pai, com 85 anos, já falava da Ascari. 65 anos de luta, de carinho, que tiveram conosco, pessoas cadeirantes, e responsabilidade que demonstraram com as outras pessoas que procuraram e ainda procuram pelo serviço da Emater Ascari. Obrigada. Quero dar os parabéns, a Ascari, a Emater, que fez um grande trabalho na área indígena, desde 85 até hoje. São muito parceiros nossos e grandes incentivadores. Eu sinto muito feliz com isso, porque é ruim quando tu chega num lugar e vai procurar ajuda e dizem que não. E a gente nunca teve um não. Sempre apoiando, incentivando para o crescimento nosso. Quero dizer que é muito bom ter essa parceria, ajuda muitos produtores. E aproveitar também para agradecer a ajuda que eu tive. Aprendi com muitos outros produtores também. Estou junto com a Ascari nesse momento tão especial dos seus 65 anos, que nos traz inúmeras coisas boas, tanto no trabalho como na família. São um companheirismo, é um grupo muito especial. Então a gente só tem a agradecer e dar os nossos parabéns, que continuam por muito mais 100 anos. Quero ressaltar que desde 1984, que a gente começou com a construção do chiqueiro, depois veio a irrigação e, por último, a armazenagem de grãos, que ainda, através da armazenagem, eu consigo me manter na suinocultura. E também para mim é um orgulho muito grande a armazenagem de grãos, porque mais de 500 famílias vieram conhecer o nosso projeto e o nosso exemplo. Eu trabalho com a Imater, desde 1963. Então quero parabenizar a Ascar e Imater, porque foi trocado, votado dois nomes na época, agradecer pelo trabalho que foi feito até o dia de hoje. Não poderia falar de muitos agrônomos, mas tem que ir se fazer um conjunto. E a minha família também, que todos trabalhamos, e estamos trabalhando junto até hoje. E assim, a Imater, ao longo de todos esses anos, fizeram um sucesso e um trabalho que a gente hoje se produz o dobro do que era uma vez. E com essa conservação de solo, eu vejo que a produtividade está ali. Falta o povo, o agricultor, investir. Porque quando chove, a água vai tudo embora. Aqui vocês podem ver que a água é tudo, a água que verte na propriedade por causa da conservação de solo. Então mais uma vez, parabéns. Parabéns à Ascar e Imater, que vocês têm 65 anos. E vamos continuar por mais 65 anos com essa parceria. Agradeço muito a todos, e é muito bom ter a Ascar e Imater junto com nós. Agradeço muito a todos.